A Secretaria de Ação Social desenvolve uma série de atividades com centenas de crianças e famílias assistidas pelos programas sociais. A noite de ontem, 4 de dezembro, foi a hora de encerrar as atividades relativas a 2018. As crianças fizeram várias apresentações. Veja o que rolou na festa. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Final de 2018, a gente só tem que agradecer esse momento que nós estamos concluindo, confraternizando com as nossas crianças, onde eu sempre digo que a minha casa é aqui, porque eu convivo mais aqui do que na minha casa. Então esse é um momento de muita alegria, de coração estar mesmo saltando para fora de alegria, porque ver cada rostinho de cada criança ali, e ver cada mãe vendo seu filho ali nas atividades, ali nas oficinas, na batalha. Então isso para nós é de grande avalia, porque 2019, se Deus quiser, nós queremos e vamos conseguir sim dar continuidade para esse projeto, para que tudo possa acontecer até melhor. O que nós erramos esse ano, nós queremos melhorar o ano que vem para essas nossas crianças. São crianças que nós acolhemos aqui, que vem de vários lugares, de vários bairros, mas crianças carentes que nós precisamos nos ajudar. Ajudar assim como nós ajudamos também os nossos filhos. Eu considero esse projeto a minha casa, considero essa criança os meus filhos, porque são neles que nós podemos também aprender, aprender mais com ele. Como nós ensinamos, nós também podemos aprender muito com essas nossas crianças, com os pais das nossas crianças. Às vezes até nas dificuldades deles nós aprendemos. E nós vemos assim que essa casa aqui, ela está dando apoio, estamos ensinando cada dia mais essas nossas crianças. E somente essas crianças fazem com que nós possamos reviver e viver a cada dia mais. A assistente social Cristina Mota disse que foi um ano de conquistas e a meta foi alcançada em todos os programas da Secretaria. Com grande satisfação que encerramos mais um ano de 2018 com louvor, né, hoje com as crianças fazendo as apresentações de tudo que adquiriu de conhecimento no decorrer do ano, casa com dança, teatro, capoeira. E esse é o momento de confraternização com os pais, quando eles podem poder ver o que as crianças estão aprendendo aqui no programa. Você é uma das profissionais daqui que além de prestar assistência aqui na sede do CRAS, você também passa a ser uma integrante da família, né. A sua função social como assistente social está lá dentro da casa, vivendo o que as famílias passam, né. Isso. A gente acaba sendo técnico de referência, né. A família vem aqui, tem a gente como referência, acabamos sendo assim, mais companheiro da família para poder ajudar, fortalecer o vínculo ali dentro, poder encaminhar para as redes de serviço, para a saúde, para a educação, ser uma parceira mesmo. Uma trégua agora, uma folguinha para renovar, recarregar as baterias para o ano que vem. Se Deus quiser, em janeiro nós estamos aí de novo, né, com as atividades, com as inscrições, vamos já estar acionando vocês para fazer as matrículas das crianças, para a gente tentar começar o quanto antes. A chefe de gabinete, Cida Félix, responde interinamente pela Secretaria de Ação Social, uma vez que a titular, Andréa Bezerra, está em tratamento de saúde em Cuiabá. É, Paulo, como você disse, hoje estou aqui representando o prefeito, né, estou em uma viagem em Brasília, então tem uma agenda lotada lá, bastante compromisso em Brasília, que é representando o nosso município. E também estou aqui representando a Andréa, que é a secretária da pasta, a Andréa está doente, está em Cuiabá, né, está se recuperando, graças a Deus. Então ela vai ficar aí uns 60 dias para recuperar totalmente e voltar ao trabalho. Nesse período, o prefeito Carlos Sirena pediu para eu estar aqui interinamente representando a secretaria. Então, assim, eu já quero até parabenizar toda a equipe, uma equipe que está muito bem entrosada, muito bem organizada. Então a gente vê aqui na finalização desse trabalho, mais de 200 crianças cadastradas e tudo correndo, assim, perfeitamente bem, né. Então, assim, eu parabenizo todos eles, os pais que estão aqui, que vieram trazer essas crianças finalizando este trabalho. Então isso para nós é muito importante, estar aqui fazendo, representando o prefeito e a Andréa num trabalho, assim, tão importante para a nossa sociedade. A secretária Andréa Bezerra não pôde participar do encerramento, mais emocionada, mandou um vídeo para todas as famílias assistidas pelos programas desenvolvidos pela sua secretaria. Vou falar sobre o CRAS, sobre assistência social hoje para mim, que praticamente é a minha família também, que eu levo do meu coração, o meu trabalho, as famílias que a gente trabalha, as famílias que a gente atende. E eu tenho muito orgulho de estar à frente de uma pasta. Quero agradecer ao prefeito, Carlos Sirena, por estar me dando um total apoio, por entender sobre a minha doença que eu estou tendo, que está afastada. Mas eu tenho fé em Deus, que logo vou estar aí junto com todo mundo. Inclusive com as crianças, que eu admiro demais, e eles sabem disso. Então é muito difícil eu falar e não poder chorar. Quero agradecer também a Cida, por estar dando esse suporte aí para mim. que está tocando assistência para mim hoje. Muito obrigada, Cida, Elísia, Karina, Cristina. Todos vocês, meninas. Olha, parabéns e muito obrigada. E que um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos. As crianças, as mães, os pais que estão aí presentes hoje. E eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigada e um Feliz Natal. Até o ano que vem, se Deus quiser. Feliz Natal. 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 Afeche!